O acidente foi na PR-566, saída para Itapejara do Oeste, perto das 10 horas da manhã. O motorista do carro perdeu o controle da direção ao fazer essa curva, saiu da pista e caiu na ribanceira ao lado da via. Uma criança de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Bombeiros e agentes do SAMU foram acionados. De pronto, foram deslocadas as equipes ao local. Já estavam no local SAMU, fazendo atendimento à vítima. Consatado o óbito de uma vítima de adolescente, aproximadamente 10, 12 anos. E a gente veio até o local para fazer o controle e a segurança do local. De acordo com testemunhas, logo após o acidente, dois homens fugiram do local a pé. Os dois são suspeitos de terem praticado um assalto na manhã da quinta-feira, aqui no bairro Água Branca, em Francisco Beltrão. De acordo com informações de familiares da vítima que esteve aqui no local do acidente, três homens armados chegaram a uma residência no bairro Água Branca e renderam à família uma mulher e um homem e anunciaram o assalto. Na saída, eles fugiram, levando diversos objetos da família com o carro, que se acidentou aqui. Foram três pessoas, a segunda vítima informou três pessoas, de posse de armas de fogo, uma espingarda e um revólver, que até o momento não foram localizados, sendo que efetuaram o roubo e acabaram por se acidentar aqui na rodovia. Diversas equipes da Polícia Militar fizeram buscas em áreas de mata e nos bairros próximo ao local do acidente para localizar os dois fugitivos. No início da tarde, um deles foi preso por policiais da Rotam. O homem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado em uma casa no bairro Padre Urico. Familiares do suspeito investiram contra os policiais militares. Foi efetuar a abordagem lá, foi identificado como um dos autores, inclusive confessou que foi um dos autores do roubo. E sendo recebido aqui pelos parentes do autor aqui com grave violência, com pauladas, teve inclusive um policial ferido na face, uma pedrada. Ainda durante a tarde da quinta-feira, os policiais prenderam outro homem suspeito de receptação dos produtos levados da casa. Os dois foram encaminhados à delegacia do município. A polícia agora investiga a participação do menor que morreu no acidente. Segundo o autor, o autor que foi preso, ele é parente, se não me engano é primo de um dos presos aqui. Ele chegou na residência aqui hoje, por volta das seis horas da manhã aqui, e quando saíram para ir até o local do roubo lá. Segundo ele, ele não sabia que ia participar do roubo, mas sabia da intenção criminosa, porque disse que o papel dele na organização ali seria a questão do veículo. Seriam esconder o veículo para os próximos crimes que iam cometer. O terceiro envolvido no assalto, que é maior de idade, ainda está sendo procurado pela polícia.